e fala tropinha vamos chegando aí em vão dar aquela curiado no servidor avançado que chegou hoje escreve no canal deixa o like zão vai ter live sobre o servidor avançado a semana toda é nós vamos testar o que mudou que mudou aqui mesmo realmente vale a pena ó já de cara já tem o o e tezinho bonitinho tá aí bonitinho gente vamos nas habilidades do personagem o que mais todo mundo quer saber tem a extrema é que faz vai ser bom recebe 100 pontos de vida temporariamente o dano de parede de gel escudo aumenta em 50% leve um que faz não leve 6 todo mundo quer saber dano 80 e tem tempo de recarga sem testar ela depois não vai testar nas lá e tropa escreve aí no canal zão em eles fala que mexeram no ano no aloque leve 6 vida de 10 a cidade de 15 e agora carrega mais né e vamos ver o crono leve 6 170 tropa tempo de recarga nem compensa usar mais assim não o cara usou o crono você vai lá joga um gelo acabou para ele ficar quase dois minutos e dois minutos aí sem o crono não compensa mais não será que ela deu os crono será tropinha e mais que mexeram eu andrei né o passivo e pois é tropinha 6 já vai escrever no canal deixa o like zão que a live vai falar sobre tudo isso em e vamos fazer lá e porque nós vamos ganhando aqui vamos envolvendo os personagens por aqui sim mas de uma dívida pode me dar isso que nem a conta principal nesse 15 minutos de uma de rapidão gente não vai testar tudo então fica ligado no canal e é nóis tropa a partir de hoje tamo junto